Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Olha aí galera, mais uma white chip saindo, graças ao pão deus, white chip completa essa aqui, essa aqui é do Claudio lá de Pau Brasil, tá bom Claudio? Essa white chip tá pronta, vai ser encaminhada hoje, se Deus quiser, pra Bahia, Pau Brasil, é lá na Bahia, Deus abençoe sua vida. Vamos dar uma olhada nessa máquina pessoal? Ó, um materialzinho saindo ali ó, tudo também já tá no esquema aí pros clientes que encomendaram. Olha aqui galera ó, vai com a luminária, né? Uma lumináriazinha pra você trabalhar, tá? Você gira ela pro lado que você quiser trabalhar, ó que beleza que fica. E também você pode mexer com ela, tá? Pra cá, pra cá, tá jóia? Uma lumináriazinha filé. Vou apagar porque ajuda aqui na filmagem, agora vou mostrar pra vocês ó, vai com o rebolo grão 220 aqui, vai com o rebolo grão 120 aqui, tá? Vai com o dressador, esse aqui é pra desbastar, esse aqui é pra afiar. Vai com o dressador, tá bom? DWS, vai com a lima diamantada, tá bom? E vai com esse dispositivozinho aqui ó, você coloca o alicate aqui em cima e ó, trabalha aqui a regulagem do jeito que você precisa, porque quem tá começando precisa muito de um apoio e esse cara aqui é um excelente apoio pra você que tá começando, tá? Ó, você mexe um pouquinho ali e já mexe, ó. Repara pra você ver, ó. Qualquer coisinha que você fizer aqui ele já mexe, ó. Então, mesma coisa aqui na aba aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, isso aqui ajuda muito quem tá começando a fazer o fio interno, tá? Tem outro aqui do lado de cá. Então, é excelente essa máquina, uma rotação adequada. No caso aqui, ele vai pra Bahia, é motor 220, tá? Vou mostrar o motorzinho pra vocês agora. O motor Consul Brass Temp, tá bom, pessoal? É motor original, tá bom? Da marca aí, ó. Selo Consul Brass Temp. Vou ver se melhora aqui o foco, ó. Tá? Essas aí são as características do motor. Aqui nós temos um limitador, tá? Que a gente coloca aqui um cabinho de aço. Motorzinho vai bem organizadinho aqui. O espaço pra você colocar material. Vou colocar esses materiais aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Ó. Ainda sobra muito espaço ali, tá? Minha mão entra toda ali, ó. Tem bastante espaço aqui pra guardar a ferramenta, tá bom? A tampinha tem o limitador. Vocês sabem que eu tenho seis versões dessa máquina aqui. Eu tenho um white chip pura, sem acessório nenhum desses aí, né? Eu tenho white chip completa, que é essa aqui, que vai com esses acessórios. Esse aqui é um dressador. Você sempre vai precisar de dressar o rebolo e a lima diamantada. Isso aqui é essencial. Se você não tem, você precisa comprar os acessórios. Se você quiser ela pura, a gente manda pura. Mas eu tenho ela pura, white chip pura. White chip completa, que é essa aqui. É mais que suficiente pra quem já tem algumas ferramentas e não precisa de tudo. Eu tenho white chip super completa, que além disso aqui, ela vai com os meril aqui em cima, que é mais ou menos igual a minha baby aqui, ó. Vai com os merilzinhos aqui em cima. E tem uma kit afiação total, que além do esmeril, que é esse esmeril, vai com esse esmeril, uma parte de acaré, 400 gramas, tá? Vai com esse kit K1 aqui. Todas essas coisas eu vendo separado. Mas na super completa vai. E na kit afiação total vai tudo esses acessórios aí, mais esses, mais um monte de coisa que não dá pra falar nesse vídeo aqui. Então se você tem interesse de adquirir uma maquininha dessa aqui, ó. ela tem rotação invertida e a rotação, o RPM é na velocidade adequada pra gente trabalhar com afiação, tá bom? Ela gira pros dois lados. Então assim, é uma maquininha excelente pra você começar, pra você trabalhar, tá? E vai aí um precinho justo, tá bom? bem justo. Esse material aqui é uma madeira que eu mando cortar na madeireira e os cortes são cortes a laser. A laser não, perdão. Máquina computadorizada, né? Costuma ir até uma etiqueta igual aquela ali, ó. Tá com meio o nome ali e o tamanho da peça que a máquina é computadorizada, ela corta e deixa os cortes bem precisos. Então essa madeira é compensada na aval, ela resiste chuva. Tá até caindo uma chuvinha aqui agora, ela pegou um pouquinho de chuva, mas nada acontece com ela, tá? Até lá, vocês estão vendo a agoteira caindo lá, ó. É porque tá chovendo a água que tá batendo na calha ali. Então ela pegou um sereninho aqui, mas isso aí não afeta nada, tá? Porque ela é forrada com fórmica, fórmica de primeira qualidade e uma madeira que aguenta a água, né? Claro que você não vai jogar um balde d'água aqui e lavar a máquina, né? Porque tem partes elétricas aqui, mas eu digo, se você estiver trabalhando num lugar, que é beira de rua, calçadão, dentro do seu carro, no porta-mala e ela tá assim, pegar um sereninho, não é? Aqueles MDF que vai encostar uma gota de água, ele vai inchar e empenar até a peça de madeira. Isso aqui não acontece isso. É uma madeira muito boa e o material empregado na máquina também é muito bom. Então galera, ó, tem interesse em adquirir essa maquininha? Fala com a gente, o telefone vai tá aí na descrição ou no vídeo. Entra em contato, porque nós temos vários modelos aqui, com vários acessórios, dezenas de acessórios a mais. Então, e tá saindo coisa nova no canal aí, tá? O materialzinho, como eu falei, ó, o materialzinho que eu também vendo separado, né? São DWS e M3WS, que é os apoios e os dressadores. Vendo tudo, tudo está vendo aí separado, tá? Então se você tiver interesse, fala com a gente, que a gente vai te atender com o maior carinho aqui. Um grande abraço, fique na paz de Jesus. Um grande abraço, fique na paz.